Música 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 Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom. Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom. Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom para não perder o avião. E agora... Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom. Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom para não perder o avião. Tem que ser bom para não perder o avião.